Eu vou derrotar todos os bosses do level 1 ao 2550 Pra masterizar a Kitsune, ela tá com 1 de maestria E eu preciso colocar ela no máximo até liberar sua transformação em 300 Quantos bosses que vão ser necessários? Bom mano, vamos descobrir agora Beleza, Rei Mamako Eu acho que esse daqui não vai me dar nem 20 de maestria Isso mesmo, não deu nem 20 cara Ah, esse não tá com nada E o bug gente, será que vai? Beleza, vamos derrotar ele aqui E pronto Nossa, 15, não deu quase nada Rapaz, eu já evoluí aqui pra segunda cauda Eu tô muito rápido Vamos ver aqui agora contra o Yeti O Yeti não vai me dar 50 Mas eu acho que no próximo talvez eu ganhe Com a minha terceira cauda eu acho que eu vou conseguir Então vamos usar já algumas habilidades E no caso só tenho duas, né? Mas já dá pra ver que evoluiu muito Opa, eu tenho certeza que aqui eu ganho, gente 50 de maestria Pelo menos Eu preciso juntar esses dois bosses Porque eu acho que eu consigo enfrentar três ao mesmo tempo Tá, usabilidade logo aí Caraca, velho Esses caras aqui tão resistentes Mas eu uma aqui eu nomeei Aê, velho Conseguiu o X A partir da prisão eu já ganhei uma habilidade Aí sim, eu gostei, cara 50 de maestria Rapidão, assim, ajuda muito Vamos ver contra o Akaino Eu acho que eu não ganho nele 100 de maestria Mas que vai dar uma bufada Com certeza, cara E o seu é uma das melhores habilidades, velho É 100 de maestria Então é rapidinho de pegar Vou encher a barrinha aqui da Ketsune Muito rápida Aqui, agora tá aqui o Zezão E mano, não subiu quase nada Eu achei, gente, que eu ia upar muito mais E quantos bosses que vão ser necessários? Comenta aí, galera Em qual boss, velho? Eu vou conseguir 300 de maestria Cara, eu acho que eu vou conseguir Lá no primeiro boss do terceiro CIA Eu acho, né? Porque esse cara aqui Que tá level 425 Não vai me dar nada, cara Esse boss level 425 É muito fraco de maestria Tá, pra próxima, galera Eu confio aqui Que o Frank vai me dar 100 de maestria Eu acho Derrotando ele, ó Ele vai me dar bastante Eu tenho certeza E deu 82 E cara, a Ketsune é muito boa A gente fica muito rápido Tá, agora é o Inner Channel Eu acho que eu consigo aqui 90 de maestria Eu acho Cê é louco? É quase impossível de pegar 300 de maestria Aqui no primeiro CIA O negócio é muito difícil Mas agora vai Eu ganho aqui o meu C E boa Agora vai, mano Esse daqui é level, acho que 600, hein? 675 Se não dá Ele tá regulando, cara Aí, galera Ruptura do Fogo da Raposa A gente tá aqui Com a habilidade mais suprema dela, velho Essa daqui, hein? Deixando o barrinho ali Das caudas Rapidão Meu irmão Agora é o boss Vamos lá Eu vou já lutar contra ele Ai, cara Ih, mas a minha Ketsune tá ficando apelona, hein? Eu tô com 3 habilidades Eu não tô nem com a transformação máxima Ih, cara Eu só tô aqui Qual será o boss Que vai me dar muita maestria? Agora eu vou vir pra cá Derrotar o do Flamingo Pior que o do Flamingo Dá muita Por causa que ele já eleveu mil, cara É meio que a gente pulou, né? A gente tava num boss É 850, cara Esse daqui é bem mais O próximo é 750 Mas pra que esse? Eu tenho medo de enfrentar esse boss, galera A cada 2 segundos Esse cara aqui tá lançando uma habilidade Tropei até o óculos aí dele Sai louco Tô milionário já E esse deu muita maestria, mano Eu pulei pro 140 O do Flamingo tá valendo a pena de farmar Agora esse daqui, velho 750 Eu ataco nada Tanto é que eu já vou derrotar aí Cadê ele, velho? Eu tô muito rápido Não tô nem mais chegando aqui Que eu tô atacando direito Ai, mano Cheguei no boss da gravidade Eu preciso solar ele rapidão Eu tenho aqui bastante status E, cara, ele caiu lá embaixo Aí não dá não, velho Esse boss aqui também Pior que esse cara aqui ainda é mais fraco que o do Flamingo Vamos assim, velho E eu achava que ia conseguir 300 maestria rapidão Mas eu não sei, não Ali no primeiro boss do terceiro CIA, cara Eu já tô começando a duvidar se vai Aí, mano Vamos aqui Ou pior que esse cara, galera Dá muita maestria Eu acho que eu chego em 170 aqui É o melhor pra você farmar maestria no segundo CIA Lembro quando chegou a Dragon Eu usava esse boss aqui Pra conseguir 300 de maestria Ai, eu tô no castelo, mano Vamos lá, castelo aqui Tem que me dar maestria Me dá maestria, cara Eu vou conseguir o F, pelo menos Nossa, que eu fui aqui parado pelo OKG Eu tô com a fruta mais forte Ele tá me parando, velho Você é louco? Mas também ele congela o chão, né? Onde que eu vou pisar? Aqui, bora Vamos solar ele Taquei o Shears Pronto, ele já foi ali Bem aqui naquele espinho giratório Finalmente Eu tô no último boss do segundo CIA Se ele spawnar o CIA peixe Vou perder aqui essa batalha, velho Talvez Porque, cara O CIA peixe não é brincadeira não, galera Aí, cai pra água Opa, desveio da habilidade dele, tá? Eu não posso parar de lançar esse ataque do Kling Porque ela é meio que a que dá mais dano, velho Eu não sei de PC As minhas habilidades aqui eu tô usando Realmente é muito mais apelão Você clicar, clicar e clicar, velho Com a Kitsune Ai, meu Deus, velho Tomei agora O CIA bicha deu mais dano do que o boss, velho Que isso, cara Ó, boss Tá na hora de você desespawnar esse treco feio aí, velho Calma aí Que agora vai Opa, opa O bicho aí me atacando Mano, eu tô com 3 mil de vida Lascou Ai, meu Deus, velho Eu tomei a rajada de água dele Enquanto tava atacando o boss, cara Aí, opa Opa, sobe, sobe logo Ufa Já vou escapar daqui e correr, velho Pro terceiro CIA Mano, eu tô com quase 200 Ó, cara Eu não consegui nem 3 mil de maestria Será que na Big Mom vai, cara? Aqui tem só o boss cabuloso da maestria E falando em boss Tem um ali atrás, sério Um boss Elite Dá pra farmar o cálice, cara Pena que tem que ter sorte Porque, cara Pegar o cálice em boss Eu não tenho isso, não E agora eu pego, mano Acaba aqui com ele O F pelo menos, né? Eu ganho aqui 210 de maestria Ou 220 Vamos ver O que que eu dropei aqui Quanto Nossa, ganho 10 de maestria Mas pelo menos eu já tenho um voo Isso daqui não é meio um voo, né? É um dash Vamos ver se esse boss aqui da árvore Ele é casca grossa Porque minha Kitsune aqui, ó Tá quase no talo, hein? Vamos ver, gente Se agora vai Destrói ele rapidão Opa O bicho aqui desviou Nossa, velho Esse boss aqui tá fraquinho Com a gente de Kitsune Com nada, cara Sério Tá facinho Mas ali na Ilha do Elefante Inclusive Tem vários bosses, mano Talvez lá eu consiga Porque eu tô com 227 Aí, mano Vamos lá 70 de maestria Sobrando Aí, mano Vamos lá Eu acho que eu vou pra 250 aqui agora Me dá uma maestriazinha aí, boss Para de regular Aí Esse aqui é o Capitão Elefante Ele tem que me dar bastante Caraca Esses bosses estão tudo regulando Vamos encontrar um dos mais fortes O boss da árvore gigante Ele é muito Mas muito sinistro Esse daqui Ele é mais forte que a Big Mom, cara Com certeza Tudo bem aqui eu também Quero tocar a Kitsune, né? Porque ela prende o boss, cara Então não dá pra O boss ficar tão Me acertando aqui Os ataques Aí, ó Tô falando De Kitsune aqui Esse boss fica fácil, ó Enfim Ele vai ter que ir pra próxima forma aqui Eu não tô acertando nenhum outro ataque, velho Saio da jaula, mano Para que eu vi Eu tô com 200, não? Eu tô com 7 mil de vida Caraca Eu já tô com haki tudo, mano Bora que eu combine ele muito Ah, não Assim não dá Ó, Kitsune Vão ter mais dano aí, cara Ai, corre, velho Mano, eu tô combando ele Mas Cara, eu tô me acertando mesmo assim Assim vai ficar muito difícil Se conseguir vencer ele rapidão Aí vai pro lado Vai pro lado Não, velho Caraca Que dano é esse, fi? Vamos que eu ainda tanco, ó Mais algumas habilidades, né? Tá acabando aqui minhas habilidades Não, cara Eu fui a Biber Ai, fi Corre Eu falo, cara Esse boss aqui Ele é impossível, velho De derrotar fácil É, bicho é muito caso ficar grosso E ó, ele tá com o resto de vida A gente conseguiu chegar rápido também Só por causa da fruta Que sério, gente Esse cara aqui é insano E eu fui pra 250 Galera A gente tá aqui No penúltimo boss E eu não tenho nem liberado aqui, velho Esse boss nessa conta Então nós vamos na Big Mom Pra masterizar logo, cara Nossa Eu achava que a gente já ia conseguir as 300 Cheguei no boss Cara Eu vou ter que derrotar Big Mom Algumas vezes Pra masterizar essa fruta Eu acho que umas 3 vezes eu consigo Meu irmão Reboca esse boss Eu acho que aqui eu consigo bastante Mais uma vez Beleza Caraca, velho Eu vou ter que derrotar muito Caraca Esse eu não dropo ainda A minha nova habilidade da transformação Finalmente Eu vou conseguir aqui a transformação, cara Eu não achava que eu ia demorar tanto Cê é louco? Esses bosses não tão dando nem um pouquinho de maestria Na moral Eu tive que rebocar 500 As Big Mom aqui Enfrentar muito boss, velho E ainda nem consegui, velho 300 Enfim, 300 ainda é muito Quando é que vai lançar outro boss? Mas agora A gente vai sair da jaula, velho Vamos usar a transformação Pronto Conseguimos, cara A transformação Derrotando todos os bosses Do level 1 ao 2550 Cara, só o boss Casca grossa E olha só, velho Essa forma aqui É a do balacobaco Já que a gente fica muito rápido Tem aqui várias habilidades E também ainda pode andar na água Cara Sendo a melhor fruta Do Blocks Por enquanto, né? Porque a Dragon vai chegar E vai destruir, velho Essa daqui Brincando, ó É, então Tchau Obrigado.